Amigos, amigas, imaginem onde estou. Muitos devem ter uma ideia, na Serra do Corvo Branco, saindo de braço do norte, rumando para Urubici, Santa Catarina. Lá em cima do morro, na colina, no topo das montanhas, percebemos as nuvens brancas beliscando o pico da montanha. Pois então, durante todo o dia, falamos sobre os pioneiros de Roche Dele, o cooperativismo, seus princípios e valores, desde a adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica, a autonomia, a intercooperação, a educação e a formação, interesse pela comunidade, e enfim, toda essa teoria que nos leva a entender que junto é melhor. Subiremos então, para continuarmos trabalhando o nosso cooperativismo neste céu azul, neste céu bonito, cheio de nuvens de Santa Catarina.